Aqui do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um kit aí de notebook da Dell, muito interessante, Core i7 SSD. Eu vou deixar o link dele de referência aqui na descrição. É um modelo de notebook que tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então quem quiser, é só dar uma conferida aí nos links da descrição. É legal pra quem quiser conferir ficha técnica, ver todos os detalhes, ver todas as informações, tá bom? Dar uma conferida nos links. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, galera, pra tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil aí pra esse modelo. Então eu deixo os links de referência, quem quiser dar uma conferida. Se você já tiver esse notebook, ou se você garantiu o seu, ou se você já teve ele, deixa aí nos comentários tudo o que você tá achando sobre essa máquina. Como ela tá sendo pra você, pontos positivos, pontos negativos, o que você gosta, o que você não gosta, o que poderia melhorar. Conta tudo pra galera, é muito legal ver a participação de vocês aqui no canal. E vocês também ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber mais informações. Eu acho isso muito legal e é sempre muito bacana ver a participação de todo mundo. Galera, esse modelo de notebook da Dell é um Spyron 3583 MS90PF. Tela de 15.6 polegadas. E ele tem essa tela grande, galera, porque tem teclado numérico. Então assim, você ganha mais tela na horizontal e você ganha um computador, um notebook maior. É muito bom pra você poder digitar, porque a região de apoio fica maior também. E o teclado numérico, na minha opinião, é bom, galera. Por quê? Hoje em dia, pode ser que você não precise do teclado numérico, mas a tecnologia evolui muito rápido, tem muito programa novo saindo, sendo lançado, tem muita atualização. E pode ser que hoje você não precise, mas no futuro sai um programa do qual você ter o teclado numérico pode fazer uma diferença de performance pra você. Pode fazer com que você erre menos na hora de digitar. Quem trabalha com Excel, quem utiliza muito teclado numérico pra fazer pagamento de conta. E até pra jogos também. Essa é uma máquina que não é gamer, mas é uma máquina tão potente que dá pra rodar alguns jogos legais. Então, às vezes tem atalhos ali do teclado numérico que vale super a pena. E na minha opinião também, galera, eu prefiro muito mais notebook que tenha esse teclado numérico. Por quê? Porque no futuro, quando você quiser investir numa máquina melhor ou quiser revender, cara, é uma opção a mais, sabe? O público de pessoas que necessitam de teclado numérico e não abre mão também é muito grande. Às vezes você pode presentear alguém também que vai ter essa necessidade. Então, em vez de você precisar comprar um outro teclado, ver se é compatível, às vezes você não quer ter muita coisa em cima da sua mesa, você quer ter um notebook pra ter portabilidade mesmo, ir pra cima e ir pra baixo. Cara, na minha opinião, vale bem a pena investir em modelos que tem o teclado numérico. É um grande diferencial, na minha opinião, do qual eu não abri a mão, mesmo se eu não utilizasse muito no momento atual, tá bom? Fica essa dica pra vocês. Então, de oitava geração do Core i7, é um processador bem rápido, dá pra você executar muitas tarefas, é um tipo de notebook que, cara, dá pra você instalar um Photoshop, dá pra instalar um Core on Draw, até um editor de vídeo dá pra colocar. Se você quer editar vídeo como a maior parte dos canais do YouTube fazem, sabe? Vídeos mais simples, uma imagem do lado da outra, colocar fotografia, colocar trilha sonora. Às vezes você quer fazer uma captação de áudio, sei lá, pegou o áudio do seu smartphone e quer adicionar na edição de vídeo, por exemplo. Cara, é super tranquilo, dá pra fazer bastante coisa utilizando a criatividade, fazendo essas edições de vídeos mais simples. É uma máquina que tá muito bem embarcada com tecnologia pra você poder trabalhar. Pra quem quer estudar, é perfeita, na minha opinião. É uma máquina custo-benefício, pra você que vai ver muito texto, escrever muito, abrir PDF, quer estudar pra universidade, pra escola, fazer reunião de vídeo, né, videoconferência. Cara, é super tranquilo. É uma máquina que, pra essas tarefas de estudo, cara, roda assim com os pés nas costas, porque já vem muito bem embarcada, né, com coisa muito boa de fato. E um SSD de 256. Aqui é um dos pontos-chave. A Dell poderia ter colocado um HD aqui, mas, cara, que bom que ela botou o SSD. O SSD é bem mais rápido, já é memória flash. Pra esse modelo de notebook ser tão fino assim, ter um designer moderno, é necessário que fosse o SSD. O HD normalmente ocupa mais espaço. O HD, em alguns casos, pode fazer ruído. O HD consome muita energia, porque você tem uma peça física, mecânica, uma peça que fica se mexendo de verdade dentro do notebook. Sabe? Você tem o disco girando ali em alta rotação, então gasta muita energia o HD. Na minha opinião, assim, o SSD tem benefícios incríveis, galera. Por isso que eu vejo que a Dell acertou bastante nessa máquina, porque conseguiu fazer um equilíbrio de custo-benefício e colocar componentes que, de fato, são importantes. A Dell, pessoal, é uma marca muito forte em notebooks, em monitores. Os monitores da Dell são muito top. E também computadores empresariais. A Dell tem várias linhas pra computadores empresariais, aí sistema de rede e tudo mais, que os caras têm muita expertise. É uma marca muito forte nos Estados Unidos, e principalmente com o pessoal que mexe com bolsa, esse tipo de coisa. Cara, é uma marca que está muito presente lá. Então, os caras evoluíram muito. E essa máquina é legal, porque ela tem esse custo-benefício com componentes bacanas, que, cara, na minha opinião, serve para a maior parte dos brasileiros aí que não querem mais máquinas de entrada, né? Máquinas fracas. Já querem máquinas super potentes, mas que não precisam investir tanto. Então, eu acho uma opção bem legal para vocês darem uma conferida com bastante carinho, quem tiver afim aí. Os links estão na descrição. Eu acho essa máquina muito bonita, como eu comentei com vocês também. Um notebook aí muito legal para levar para cima e para baixo, para trabalhar, estudar. E, quem sabe, até botar uns joguinhos aí para poder estar se divertindo no tempo livre. Tá bom? Gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O link para conferir esse modelo está aí na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.